E é sob a dominação persa que existe a maior evolução religiosa dos judeus, de modo que é lá que eles ganham também a alcunha de oi judeus. E praticamente a gente pode dizer que são os fenômenos dos exílios que criam os judaísmos. Criam o povo judeu e, por conseguinte, o judaísmo. É no exílio que surge a sinagoga. É no exílio que forma-se o cânon sagrado da Bíblia dos judeus. Existiam porções de livros. Mas é no exílio, especialmente na Pérsia, que isso tudo é ajuntado. E a religião dos judeus é formada, por assim dizer. O que antes era um culto ao Deus de Israel, agora começa a se transformar numa religião formal. Com mestres, com rabinos, com teologias, com doutrinações, começa a haver elaborações. Por quê? Porque os persas estavam muito mais na frente dos judeus em relação a elaborações de pensamento, de percepção de espiritualidade. Muito mais. Quem estuda a cultura persa naqueles dias, e há uma quantidade enorme de material para você ler, se aculturar e aprender e ver o nível de assimilação que os judeus praticaram aproveitando coisas dos persas, dos dias do cativeiro.